Hoje, dia 19 de sexta-feira, Mercúrio e Vênus se juntam no signo de Ares. Eu poderia dar aqui um subtítulo para essa dupla Mercúrio, Vênus e Ares. Conversa franca faz milagre acontecer. De algo aberto, direto ao ponto, com o intuito não de discutir, de disputar, de brigar, mas de melhorar uma situação, traz benefícios acima do esperado, acima do imaginado. Saímos dessa conversa franca com uma solução positiva. Agora, se você se encontra em alguma condição, alguma situação onde você se senta desfavorecido, desfavorecida, levando a pior, levando a pior parte, de novo, uma conversa aberta, franca, tem muita chance de restabelecer o benefício e melhorar para o seu lado. Fala o que você está querendo, o que você está desejando, o que você está sentindo. Mercúrio, em Ares, isso não vai te enfraquecer, ok? E com isso você terá muita chance de ser ouvido, ouvida e atendido, atendida. Mercúrio, ladeado por Vênus, é o mensageiro de benefícios ao seu dispor. Fique ligado em oportunidades relâmpago, dessas que acontecem por períodos bem curtos. É pegar ou largar. E você vai pegar. Tem um trecho de uma música do Cazuza, que eu acho que ilustra, assim, com perfeição, poeticamente, o que Mercúrio e Vênus em Ares podem nos inspirar a fazer. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Vamos lá.